A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus para te entregar nesse momento. Tenho uma providência que Deus está enviando e vai chegar aí. Porque Deus se compadeceu e Deus está entrando com misericórdia dentro do que você está sofrendo, dentro do que você está pedindo. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, eu não sei o que você tem enfrentado por esse tempo. Só que Deus me mostrou aqui hoje, que uma providência vai chegar, meu Deus, e que vai confirmar, eita Deus, o milagre aí que você quer que Deus confirme. Não sei qual é o milagre que tu está buscando aí. Não sei qual é o milagre que tu tem esperado aí. Mas Deus mandou te dizer aqui hoje, eita Deus, como confirmação, como resposta, que o que, eita Deus, a tua aflição, dentro de uma situação que tu tem se aflingido muito, tua aflição aí está acabando. Tua aflição aí está se encerrando, meu Deus. Deus falou aqui comigo, estou para finalizar a aflição. Eita Deus, estou para finalizar a preocupação. Tem algo aí, eita Deus, que Deus está entrando com misericórdia. Porque quando as coisas chegam em um nível que não dá mais para tu aguentar, Deus entra com misericórdia. E tem uma situação aí em tua vida que chegou em um nível que não dá mais para você aguentar. Tem uma situação aí que chegou a um nível, eita Deus, que já virou uma aflição dentro de você por causa do nível que as coisas chegaram. E Deus manda dizer para você, se tranquilize, aguarde, porque está vindo providência aí, meu Deus. Aguarda porque está vindo providência aí. E Deus me revelou tu saindo da aflição. Deus me revelou tu saindo, eita Deus de mistério. De um tempo, eita Deus, que tu tem se afligido muito e sofrido muito. É a misericórdia de Deus que está descendo sobre a tua vida. Deus está descendo sobre a tua casa, misericórdia. Deus mandou te dizer, eu entrei com misericórdia, porque eu contemplei o sofrimento. Eita Deus de mistério. Eu entrei com misericórdia, porque eu contemplei a dor. Eu estou entrando com misericórdia, porque eu tenho visto o choro na madrugada. Deus tem visto aquele lugar lá, que toda noite, eita Deus, Deus te chora. eu vejo um lugar, um quarto, onde toda noite tu chora, e tu olha pra cima, eita Deus, pra o teto, e tu fica conversando com Deus, e desce lágrimas nos teus olhos. E tu diz, meu Deus, mais um dia, meu Deus, mais uma noite, eita Deus, é forte o que Deus mandou te entregar aqui hoje. Deus está revelando o profundo e o escondido, que ele vai mover aí. Tu está entendendo? É profundo, e aos teus olhos é oculto, porque tu ainda não viu. O profundo e o escondido, que está pra se manifestar em tua vida, Deus manda te revelar aqui hoje. Porque ele viu teu sofrimento, porque ele tem conhecido a tua dor aí, porque ele tem conhecido as tuas privações, as tuas provações, e a tua aflição. Eita Deus, ele vai entrar com misericórdia, porque ele sabe que tu não aguenta mais. Ele vai entrar com misericórdia, porque ele sabe que tu não suporta mais. Tu está entendendo que a tua aflição vai se transformar em festa. Eita Deus, vou eu transformar por esses dias a aflição em festa. Diz o Senhor, começa a tua planejar, eita Deus, o banquete. Começa a tua planejar a comemoração. Começa a tua planejar, eita Deus de mistério, o dia em que tu vai reunir muita gente aí pra comemorar o que Deus fez em tua vida. Deus manda dizer pra ti, eu estou pra fazer. Eita Deus, a providência desse. Tem uma providência que vai mudar a situação. Tem uma providência que vai mudar tudo. Eu vejo a tua virada de chave, meu Deus. Deus falou aqui comigo, a palavra que Deus me deu aqui agora, virada de chave. Uma virada de chave. Deus vai promover em tua vida por esses dias. Uma virada de chave. Deus manda dizer pra ti, ei, eu sou o Deus que te tiro. eita Deus, dessa frustração. Tu tá entendendo? Deus vai te tirar do tempo de frustração, do tempo de dor, do tempo de aflição. Te prepara porque o tempo vai mudar. O tempo vai ser outro. Deus te diz assim, hoje eu vou mudar a estação. Vou te tirar desse, eita Deus de mistério, desse tempo onde tu não vê nada, onde tu não vê mudança, onde tu não vê nenhum acontecimento. E vou mudar a estação. Vou te levar pra um novo tempo. Eita Deus de mistério, o fim de uma seca muito grande aí. Eu vejo uma seca. Palavra que vem aqui na minha mente que Deus me entrega agora é seca. E Deus falou assim, filha, a seca vai acabar. Meu Deus. Diga pra alguém, filha, que a gente tá entrando em desespero, que a seca vai acabar. Não se desespere mais não. Porque eu tenho providência pra seca. Eita Deus de mistério. Eu tenho providência pra seca. Vou mudar a estação. Vou descer a chuva. Deus vai, eita Deus, prover o tempo novo aí. O tempo novo. Tu vai entrar em um novo tempo. Tu vai partir pra uma mudança de realidade. Tu vai partir pra uma mudança de vida. E Deus já vem te dizendo isso já de um certo tempo. porque Deus vem me impulsionando pra falar sobre uma mudança de vida. E não é de hoje. E eu estou aqui pra fazer o que Deus manda. Quantas vezes Ele manda, eu vou dizer. Quando Deus tem algo pra fazer, Ele fala por diversas vezes. Perceba que quando Abraão estava ansioso com a espera, porque Deus havia falado pra ele que ia tornar através dele uma grande nação, por vezes Deus voltou a reforçar pra Abraão que ia dar um filho pra ele. Por vezes Deus voltou pra insistir, eita Deus, em revelar pra Abraão o que ia acontecer. Por mais que Abraão se afadigasse, Deus falou por diversas vezes que ia dar um filho pra Abraão. E tem coisas aí que Deus está falando pra você aqui confirmando já por diversas vezes. Deus falava aqui comigo hoje outra vez. E dizia, vai haver a mudança de vida que eu prometi. Vai haver a mudança de vida que eu venho falando. Tu disse aí do outro lado, Deus falou, mas até agora na minha vida não se cumpriu nada. Deus falou, mas até agora na minha vida eu não vi nada. Deus falou, mas eu não hei. Eita Deus, parece que comigo não acontece. Eu vejo todo mundo testemunhando, eu vejo todo mundo falando, e comigo nada acontece. Deus manda dizer pra você, você está prestes a ver. Tem algo aí que você está esperando da parte de Deus que você está prestes a ver. Deus manda dizer pra ti, eis, chegou a tua vez. Eita Deus de mistério. Deus manda dizer pra ti, tem barco sendo ancorado hoje. Tem barco sendo ancorado hoje. Por que, missionário, o barco está sendo ancorado? Porque a âncora significa que chegou firmeza. Chegou, eita Deus, sustentabilidade. Tu está entendendo? Chegou equilíbrio. Não é bem assim? Um barco sem âncora, ele fica a mercê de ser levado. Não é bem assim? De ser levado pelas ondas. De ser levado pra onde o percurso que o mar queira levar. mas o barco ancorado, ele fica estabilizado. Não é bem assim? Âncora significa o que? Estabilidade. E a visão que Deus me dá aqui hoje é de uma âncora, eita Deus, sendo, estabilizando, o barco. O barco de alguém que por vezes tu pensou que ia naufragar. O barco que por vezes tem balançado aí. E tu vê a hora o barco afundado, Deus manda te dizer o barco não vai afundar não. Eita Deus, eu estou nascendo o tempo de estabilidade sobre a tua vida. Diz o Senhor, olha aqui pra mim. O caminho da aflição de José foi o caminho da virada de chave na vida de José. Tu está entendendo? O caminho da aflição de José parecia que era o caminho, eita Deus, do fim dele. Tu está entendendo que tem caminhos que a gente vai viver, eita Deus, trilhar que a gente não vai entender. Deus permitiu o que aconteceu na vida de José e permitiu muita coisa dar errado na vida dele. pra que ele vivesse uma virada de chave. Tanto é que José, eita, Deus declara que Deus o fez prosperar na terra da aflição dele. Era pra ser a terra da aflição, o caminho foi de aflição, mas algo foi concretizado no meio da aflição, meu Deus. Deus está falando diretamente com você aqui hoje. algo vai ser concretizado agora no meio da aflição. E o que vai ser concretizado, eita Deus, vai fazer a tua virada de chave acontecer. Eita Deus de mistério, Deus fala contigo hoje aqui, vás, te prepara pra viver a virada, te prepara porque a virada de chave vai vir agora. eita Deus, Deus manda dizer pra alguém, essa semana tem gente que vai ver um negócio ser, eita Deus, resolvido. Essa semana tem gente que vai viver uma virada. Deus falava comigo sobre uma virada que vai acontecer essa semana. E Deus falou assim, filha, até sexta-feira antes da semana acabar, tem um negócio que eu vou mudar. Eita Deus, tem um negócio que eu vou mudar. na vida de alguém que está em aflição. Antes que se encerre a semana, tem alguém que vai receber uma notícia boa, tem alguém que vai receber uma novidade, tem alguém que vai ficar sabendo de algo que vai saber que é a minha mão. Eita Deus, tu tá entendendo o que Deus fala contigo nessa hora? Tu tá entendendo porque foi que Deus te trouxe aqui no dia de hoje? Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida que é uma alegria muito grande dentro desse cenário que tu vai sentir. Recebe aí. Recebe aí porque a tua alegria vai ser grande. Deus me revelou assim, filha, no cenário que era pra ser de derrota, no cenário que era pra ser de aflição. Eita Deus, eu vou mudar o quadro da situação. Eita Deus, vou eu mudar o quadro, diz o Senhor, o quadro vai ser mudado. Eita Deus! E Deus falava assim, porque o quadro vai ser mudado, tem gente que vai ficar sem entender. Tem gente que não vai, eita Deus, compreender. Porque tem pessoas que vai procurar em tua vida motivos pra tu estar vivendo o que tu vai viver e vai dizer assim, como isso foi possível. Eita Deus! E Deus falava assim comigo, as coisas que eu faço, ninguém tem como explicar e nem entender. Tu tá entendendo, Deus vai fazer algo aí que ninguém vai entender. O que acontece na vida de José, ninguém entende. Os irmãos de José, quando reencontra com eles, não entendem como ele tinha sobrevivido aquilo que eles tinham. Eita Deus, promovido na vida dele. Tu tá entendendo que tem coisas aí em tua vida que tem gente que não vai entender como foi que tu sobreviveu? Eita Deus! Tem gente que vai ficar confuso. Sabe por quê? Porque tem gente esperando a tua queda de vez. Tem gente esperando o fim de vez. Tem gente esperando te ver eita Deus, na pior. Mas Deus está falando aqui hoje pra você e quem está esperando te ver na pior vai ter que contemplar o que vou eu fazer. eita Deus! Quem está te vendo da forma que está te vendo vai ter que contemplar a virada. Tu sabe a afronta que tu teve que passar aí. Tu sabe a tribulação. Eita Deus! Que o inimigo levantou pessoas pra te atribular aí. Foi muita tribulação. Tu sabe como tu tem vivido aí esses últimos dias. Tu sabe como a tua vida financeira, meu Deus, tem se desestabilizado diante de situações que tu não esperava que acontecessem. Eu vejo pessoas aqui que não esperavam ver a vida financeira se desestabilizar de uma forma que se desestabilizou. E Deus me revelou que é batalha espiritual, viu? O que aconteceu aí em tua vida é batalha espiritual. Eu vejo uma pessoa eita Deus vivendo uma batalha espiritual na vida financeira. E Deus me revelou que ele vai quebrar eita Deus quebrar toda essa barreira da tua vida que te impede de prosperar. Vai haver uma quebra de barreira em tua vida. Eita Deus! Deus está liberando a conquista hoje pra alguém. a conquista e a concretização de algo que você pensou que você nem fosse ver acontecer. Sossega aí. Sossega aí porque Deus manda dizer pra ti eu estou pra confirmar. Eita Deus! Deus falou assim comigo eu estou por esses dias pra confirmar. Eu vejo alguém aqui que vai acordar eita Deus eu vou dizer vai olhar pra tela do celular e você vai ver algo que tu vai chorar só que é de alegria. Eita Deus! Tu vai olhar pra tela do teu celular e uma boas novas meu Deus boas novas vai estar na tela do teu celular pra tu se alegrar. Tu crê nessa palavra? Se tu crê declara aí abaixo dos comentários eu creio que vai chegar boas novas declara aí. Essa semana tem gente que vai ver boas novas na tela do celular. Essa semana tem alguém que chegou até aqui que vai ver boas novas. Deus te trouxe aqui pra você ouvir isso porque Deus sabe o quanto você está eita Deus por esses dias com teu coração inquieto aflito e amargurado. Eu vejo uma amargura de alma eu vejo um coração inquieto eu vejo um coração meu Deus que já está sem saber mais meu Deus o que sentir tu já está sem saber o que sentir uma hora tu não sabe se tem a fé outra hora tu não sabe se desiste do milagre outra hora tu não sabe mais o que fazer outra hora tu diz eu vou deixar tudo na mão vou deixar vou largar de mão outra hora tu diz meu Deus como é que eu devo lutar tem alguém assim o coração já não sabe nem mais o que sentir devido a tanta coisa que se desestruturou devido a tanta coisa eita Deus que te abalou Deus manda dizer pra você eita Deus tem coisas aí que você não é mais pra se preocupar porque eu vou confirmar por esses dias a providência eita Deus eu vou confirmar por esses dias uma providência Deus está me confirmando aqui olha aqui a Bíblia vai nos dizer que José ele vive uma virada de chave aonde ele estava preso ele estava aprisionado ele estava na prisão mas a Bíblia vai nos dizer que ele foi chamado pra ir pro palácio tu tá entendendo tem horas que tu diz assim como é que dentro eita Deus dentro dessa situação que eu tô vivendo eu vou sair dessa situação Deus manda dizer pra você eita Deus vai chegar uma comunicação que tu vai se alegrar e essa comunicação é um chamado eita Deus essa comunicação é um chamado alguém vai te chamar alguém vai te chamar eu não sei sobre sobre qual é a área da tua vida que tu vai receber esse chamado mas tu vai receber um chamado e é na área da tua vida que tu precisa é na área da tua vida que a mudança precisa acontecer é na área da tua vida eita Deus que algo precisa mudar é na área da tua vida que algo precisa ser revertido tu tá entendendo o que Deus te fala no dia de hoje pra alegrar o teu coração tu tá entendendo que a virada de chave vai mudar a tua condição vai te fazer conseguir eita Deus de mistério resolver um negócio que está pendente no cenário tem um negócio pendente no cenário que te preocupa tem um negócio pendente aí dentro da tua casa que te inquieta Deus manda te dizer esse negócio pendente vai ser resolvido eita Deus e eu vou fazer a mudança eita Deus de vida em tua vida diz o senhor ser confirmada através do que vou eu fazer prepara o teu coração pra cantar o hino da vitória e do outro lado levanta aí a tua mão eu eita Deus declaro sobre a tua vida que por esses dias tu vai testemunhar eu declaro em tua vida que por esses dias um caminho novo Deus vai te fazer trilhar eita Deus e é um caminho lindo que Deus vai colocar pra você trilhar tu crê nessa palavra declara aí abaixo nos comentários eu creio Senhor eu creio Senhor Deus me revelou o caminho que tu vai trilhar é um caminho lindo é o caminho eita Deus ao qual vai trazer alegria pra tua vida ao qual vai confirmar a mudança que tu quer viver prepare-se porque algo nunca eita Deus contemplado por você antes você vai contemplar dentro desse cenário e é a providência que você precisa pra essa mudança acontecer prepara o teu coração eita Deus prepara o cenário porque vai haver mudança aí dentro desse lugar amém as mãos chegaram até o fim do vídeo não esquece coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração pra quem não sabe toda meia noite aqui na minha casa tem clamor e o clamor é pelos irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos vídeos deixa o teu nome deixa o nome da tua família e abaixa nos comentários e seja alcançado através do nosso clamor através das nossas intercessões eu estou em sonho